Há muitos anos que eu passei em procurar por eles, no meio das ruínas, profundo dos sands, onde os segredos poderosos de um rio antigo antigo. Os poderes de tal poderes... Eles... Ele parece ser bem legal, mas eu tô com o jogo pra caralho, velho. Uncle Nabal? O que porra é essa, velho? Esse negócio de dar cu é mórbido. Olha isso aqui, pô. O que porra é essa, mórbido? Opa, é isso, porra. Que viagem é essa? Olha como é que ele tá vestido. Olha o bicho. Você fala o Divino de 2, né, ô Yoshiro? Vou até sair daqui, antes que apareça alguém. Ele nu, de 10, nu... Tchau, 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 t